Aqui a parte de baixo do condomínio tem bastante comércio, isso é legal porque já reduz inclusive Já faz uma tatuagem no estúdio da Sirena, que é muito bem conceituada aqui na cidade Mas não deu tempo de ajeitar o apartamento, ele tá vindo esticando aqui Então a gente vai voltar mais tarde Duas, quase que eu tropeço, duas E olha isso aqui ó, mais esse canto Acesso aos quartos lá, onde a Juliana é na cidade Entrou, era o 15º Fala bem, o apartamento é muito claro, muito arejado Tem isso aqui que tá, uns elétricos completos, bastante armazenagem Pia, fogão, frente da rotatória E é respeitável, você tem pelo menos a mesma posição Você ainda tem uma esquina, aproveita melhor Com mais espaço E towers, que são duas torres gigantescas